Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília, eu tive que depois cognominar a metassíntese, porque na verdade eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma a mais ou outra a menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante dois minutos o que era o Brasil quando eu subi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado isso, esse movimento, no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo o que nós precisávamos para podermos, hoje, fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados. Que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que quando assumiu o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi naquela ocasião contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento anti-econômico. E optava para que fosse feito a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, a Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil. Só se pode ir do Rio de Janeiro à Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpediados cerca de 40 navios brasileiros. Os submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do Rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas. Qualquer que seja o seu...